E aí, linda? Suave, mano. Mais um vídeo aqui pro canal, tá ligado? Chega deixando seu like. Outra coisa, mano, é... Olha aí se você tá inscrito aqui no canal ainda, né, mano? Porque às vezes o YouTube retira sua inscrição, então às vezes você pode achar que tá inscrito, né, no canal, mas você não tá. Então, olha aí se você tá inscrito e se eu não tiver, mano, se inscreve aí, né, se você quiser, é claro, né? Enfim, meu Instagram, Discord, eu vou deixar aí na descrição do vídeo, se vocês quiserem lá, né, mandar mensagem pra mim, tipo, alguma dúvida, eu não sei. E aí, eu vou tá respondendo lá pra vocês. E é isso, mano, esse vídeo aqui é mais que uma sense pra vocês, que eu estava aí cobrando eu já bastante, né, faz um tempo que eu nem faço pra vocês. Então, resolvi aqui trazer uma sense pra vocês. É uma sense média, quase alta, tá ligado? Eu não vou chamar de sense alta essa, mas é uma sense média, então... Acho que vocês vão gostar bastante aí, serve pra todos os celulares aí, né, especificamente no A10S vai dar super certo, tipo, A10 também. Celulares da Samsung dá mais certo, tá ligado? Então, é, se você tem um Samsung aí mais, né, tipo, digamos, um celular mais fraco, da Samsung igual, eu tenho um A10S, ela é super certo com você, tá ligado? Enfim, mano, eu não vou enrolar bastante nesse vídeo, enrolar bastante as ideias, não vou enrolar muito, então, já vamos entrar aqui. Aqui na barrinha de pesquisar do seu Android, né, essas configurações, você vem aqui, mano, e tenta achar aqui, atraso, tá ligado? Atraso de manter pressionado, mano. Vai tá aqui, ó, vai ser essa opçãozinha aqui, tá ligado? Você vai clicar nela. Nossa, meu celular não quer focar mais. Aí, ultimamente, meu celular não foca mais, não sei o que tá acontecendo. Enfim, vem aqui agora, ó, atraso de manter pressionado no teclado, sei lá o quê. O seu vai tá no médio, eu acho, e se dá um clique aqui, você vai deixar no curto, tá ligado? Deixa no curto aqui, enfim, agora eu venho aqui, ó, pesquisa de novo. Pesquisa aqui, aí vocês vão atrás de velocidade do ponteiro, né, que não pode faltar nenhuma sensibilidade Android, nunca pode faltar isso, né? Aí vocês vão deixar assim, ó, igual tá, tipo, meu tá padrãozinho, tá ligado? Deixa assim, igual o meu tá aí, tá durando rápida. Enfim, mano, vai dar super certo com vocês. Aí, agora, né, vamos para a tão desejada DPI, né, que vocês tão tão... Enfim, vocês vão voltar aqui, ó. Já vou falando pra vocês que a DPI tá meio alta, né? Porque, é, sei lá, é... Tipo, assim, se não é alta, tá ligado? Mas a DPI tá alta. Eu acho que é alta, 800 e pouco é alta, né, mano? Então, já dei um spoiler aqui, que a DPI vai ser 802. É, eu tô usando a DPI 802 pra, tipo, sei lá, mano, subir mais capas, assim, porque... Ultimamente, minha sens tá grudando muito no peito, tá ligado? E ainda mais quando eu jogo no ADS-S, que o ADS-S, assim, ser mais pesado, gruda mais ainda, mano. Então, eu deixei mais alta e tá dando certo, tá ligado? Eu vou parar de fazer clipada de sol de desert, porque eu sei que é chato, tá ligado? Eu vou trazer umas clipadas de Yump agora. Sei, tipo, eu tá... é... Ultimamente, eu tava fazendo muita clipada de desert, sei lá, então... Até eu tô enjoado, tá ligado? Sendo sincero aqui. E é isso, tá 805, eu não consegui deixar 802 certo. Não sei se tá focando pra vocês aí, ó. Mas ficou 805, então tá quase perto de 802. Se não ficar 802, deixa 805, tá ligado? É meio que isso aí. Enfim, mano, como eu tava falando pra vocês, eu tô enjoado de desert, tá ligado? Provisão de clipada de Yump, sei lá, mano, pra vocês verem que a ciência é legal, tá ligado? Pra outras armas também, entendeu? Não é só pra desert, não. Nem só pra M10. Enfim, vem aqui agora, ó. Sensibilidade aqui do jogo, tá ligado? A sensibilidade aqui do jogo, eu vou deixar exatamente... Nossa, não tá ali aqui, então é gay, mano. Exatamente assim. Geral, 94, mano. Vou deixar aqui, ó. 94 aqui. E o restante, eu vou deixar tudo no máximo, tá ligado? Tipo, tudo no sem mesmo aqui, ó. Assim, ó. Enfim, eu acho que nessa sensibilidade eu não tô esquecendo nada, né, mano? Nas outras eu esqueço alguma coisa. Eu acho que eu não esqueci nada, né? Eu vou vir aqui, né, em controles, né? Pra não esquecer o tamanho do botão. Mas eu acho que vocês já estão, né, sabendo que é 55 o tamanho do botão, né? Eu vou mudar o tamanho do meu botão. Ficou estranho isso aí, mano. Tá gay, mano. Tá ficando doido? Eu vou mudar o tamanho do botão de atirar, né? Pra um tamanho novo. Então, o próximo vídeo que eu vou fazer pra vocês, eu falo qual vai ser o tamanho. Enfim, mano. Essa foi a sensibilidade que eu trouxe pra vocês. Trouxe, né? Pra vocês, pra vocês tenham gostado, mano. E vai treinar agora, hein, mano? Vai treinar no treinamento. E é isso. Um beijo. Um beijo não, né? Tá gay. Enfim, tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.